Música Gente, vocês sabem o que acontece aqui nos bastidores. Eu falo aqui pro Vota, você tem que mandar um beijo. O que é isso aí do lado? É o patrão do beijo. Dá um look aqui, ó. Pegar aqui no Thiago, rapidinho aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é o beijo do pessoal lá do Café do Porto. Agora, gente, esse guardanapo tá assim amassado, sabe por quê? Faz tempo, porque esse guardanapo tá dentro da minha bolsa. E eu nunca lembro de trazê-lo comigo para poder mandar esse beijo. E aí ontem eu passei da Fé do Café do Porto, não tive nem coragem de pedir nada, com vergonha, porque eu não tinha mandado beijo. Cafeteria Café do Porto lá do Banauara, um grande beijo pra todo mundo de lá. Reginaldo Pinto, beijo Reginaldo. Marluce Alves, um grande beijo Marluce. Que sempre me atende a Marluce, eu mandei beijo pra mãe da Marluce. Todo mundo, a família da Marluce inteira, tá? O Francisco Antônio também e família. Família toda, todas as famílias, essas pessoas que eu mandei beijo agora. Um grande beijo pra vocês e muito obrigada pelo atendimento, que o atendimento é espetáculo. Um grande beijo pra mãe do Carlinhos. Dona Fátima. Dona Fátima. Dona Fátima. Eu vou mandar um beijo pra esse coração. Deixa eu guardar de novo aqui. 61 anos vai fazer, né, Carlinhos? Ela fez domingo? Ah, fez domingo. Domingo de 1º de maio. A tua mãe faz aniversário no feriado. Essa tua mãe é gaiata. Olha, eu vou mandar um beijo pra ela. Um grande beijo, Dona Fátima. Parabéns pelo filhão. De onde é o seu Tony? Eu mando um abraço pra ele. Seu Tony. Alô, seu Tony da Getúlio Vargas. É isso, Carlinhos? Alô, seu Tony Getúlio Vargas. Um grande abraço pro senhor. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Quero aproveitar, Márcia, também, mandar um alô especial. Sai pra quem? Pra Dona Lindy Nalva Belfort. Olha aí, o Carlinhos. Ei, o Carlinhos aí. Ô, Carlinhos. Pedindo os peitos aqui. Olha, a Dona Lindy Nalva Belfort, que mora lá no bairro da Lágua Verde, ela nos assiste e ela me cobrou nesse final de semana, viu, Dona Lindy Nalva? Ela me cobrou, que eu mando só alô pra Dona Raimunda, pro seu Valmir, pra Dona Rosa, pro seu Raimundo Xavier. Eu falei assim, ô Valter, você só manda alô aí pra Dona Rosa e qual das rosas? Eu falei assim, pras três rosas da Lágua Verde, eu mando alô pra ela. E agora, especial nessa segunda-feira, pra senhora, viu, Dona Lindy Nalva Belfort? Pra senhora, esse beijão, esse abraço. Meu, muito obrigado por a gente entrar aí na sua casa, a todos os seus familiares, seus filhos e netos. Eu sei que a senhora assiste o nosso programa e nós somos muito queridos aí na sua casa. Muito obrigado, um bom dia pra senhora, seja muito feliz nesse início de semana maravilhoso, o Massinha. Um beijo pra este coração espalho, pra Dona Lindy Nalva. E pra todas as três rosas. Beijo pra todo mundo. São 11 horas e 3 minutinhos, mais algum beijo? Meu Deus, tomara que eu me tenha esquecido. Dona Dacir Loureiro, a minha sogra. Dona Laí, Dona Daí, a sua mãe, a minha esposa, a Sheila Loureiro. A Áurea Maria, o Vinícius, todo mundo assistindo lá em casa. Todo mundo assistindo, um grande beijo pra tu, ai, ai, deles que não assistam. Ó, chorei eles, cara. Lá em casa, o Papito, se o Papito não assistir o programa, o Papito fica me fiscalizando. Quando eu tô de folga, o papai me liga no final e diz assim, que foi que houve? Que foi, pai? Que foi que houve, que tu não fosse hoje pro programa. Eu tô de folga, Papito. É assim que funciona lá em casa, a fiscalização também é cerrada. Ó, Massa, eu não queria esquecer, sabe de quê? De mandar um alô pro Rui Mendes, que é o nosso cinegrafista. Pouca fala. Pro Carlinhos, que apareceu. Pro Tiago, que está com a gente aí. Tudo bem, Tiago? E aqui na direção, né, Ivan Nascimento, temos o Cris no comando. Cris Loureira. Josiel. Josiel. Na nossa produção do Agora. Ingrid Formoso. Ingrid Formoso. A Monique. A Monique nos caracteres. Ricardinho na operação de áudio. E Josemal, nosso organizer media. E o nosso pensamento, que não sai daqui da cachola. Ivan Nascimento! Uhul! Tá aqui o Ivan, gente. Quem não conhece o Ivan, eu vos apresento o Ivan. O Ivan é esta pessoinha que fica aqui no pensamento. Deixa eu ver se ele já tá mandando aquele negócio. De vez em quando ele manda um negócio pra gente, assim, faz o gesto da mão dele, assim. Ele manda um dedo, assim, ele faz assim, sou eu, Ivan. E mesmo, ele fica aqui. Olha só, mostra aí rapidinho, mostra aí, mano. Mostra ali, aqui. Ó. Mesmo em ser pequenininho, ele se divide em dois. Olha aqui, vixe. E a gente tem que dar conta, tá aí, da loiva. Ah, é. Tá vendo esses rádios aí, da modelo? Um tá com o nome de Márcio, o outro tá com o nome de Walter Brota. E ele tem que dar conta dos dois, acabou. Olha, e hoje ele tava na nativa de manhã cedo, viu? E ainda virou radialista também. Virou, locutor radialista aí, ó. E era pra gente estar lá e a gente não foi. Aí vamos falar e cobrir. Ó, massa, segunda-feira. Vamos falar da Miriam. Segunda-feira boa também pra gente apresentar e falar do Agora Vai, com a nossa queridíssima Miriam, que está aí mostrando todas as suas qualidades. Olha aí a Miriam na tela, né? Miriam show de bola, Miriam gata, Miriam cobradora, é mãe. Amanhã a Miriam vai estar aqui com os pretendentes dela. Pelo menos 40, 50 homens aí mandaram fotos dizendo que querem conhecer a Miriam, essa beleza que é a Miriam. Miriam malha, a Miriam é dedicada, a Miriam é uma pessoa maravilhosa. É família, porque ela cuida de três filhos, né? Exatamente. Bem cuidadosa, ainda cuida dos três filhos, trabalha, trabalhadora. Esse dia 1º de maio a Miriam deve ter trabalhado muito, porque ela é cobradora. E a Miriam foi se arrumar lá na Reverso, que fica lá no Cidade de Deus. É isso, diretor, o nome da rua? Tem duas reversas. Tem uma reversa que fica no iShopping e tem uma reversa que fica na Grande Circular, né? Lá com a Lene Nascimento. Tem um videozinho que a gente possa mostrar agora, diretor? Olha aqui a reversa da Grande Circular. Olha aí, olha a Miriam chegando, né? Aí a... Reverso, a Grande Circular, essa é a Lene, a Lene Nascimento. Olha como a Lene atende ali carinhosamente as pessoas. Exatamente. Toda a paciência, mostrando o que ela pode usar, né? Valorizando, que a gente sempre fala isso, né? Dá dicas, né? Do que fica bem e o que não fica. A gente às vezes insiste em usar um tipo de saia, um modelo de saia que não fica legal, que não valoriza as peras, que não valoriza o corpo. Mas a Lene Nascimento, além de ser a loja, a dona das duas reversos, tanto a Reverso da Grande Circular quanto a Reverso lá do iShopper, ela dá super dicas também do que fica bem e do que não fica bem. Olha a Lene aí. Ela tá mandando um recadinho aí, ó, pras pessoas, pras pessoas entrarem, os nossos amigos entrarem em contato com a Lene, né? Isso. Entraram em contato com a Miriam. Com a Miriam. Obrigado aí, Lene. Obrigado, Lene. Obrigado a toda a turma aí. E não acabou por aí, né? E não acabou por aí, não, viu? Você que viu a Lene tomando banho de loja lá na Reverso, sabe, a Miriam, também que ele me convendiu, a Miriam, sabe que também precisa ter uma maquiagem legal, cuidar da pele, cuidar do cabelo. E esses cuidados da Miriam foi lá na Carol Beauty Center, que fica na loja Q, ao lado do, lá no Conjunto Senador João Bosco, a Rua G. Toda vez ela fala o Q e não é Q, é G. Fica do lado ali da iShopper, viu? O iShopper fica numa esquininha ali, né, quase numa esquina. Na rua, do lado tem a Rua G, que fica a Carol Beauty Center, sob o comando da nossa querida Carol Nascimento. É, lá no Conjunto Senador João Bosco. Olha aí a Carol. Olha aí a Carol. Linda a Carol, né? Cabelão louro, assim, meio emprego, uma coisa assim, show de bola. Isso é que eu só me lembro da irmã do Ivan Nascimento, sabe? A irmã do Ivan tava tentando alisar o cabelo. Aí o pai dela chegou na metade do alisamento dele, o estabele, porque ela não tinha lavado a roupa, ela ficou só a metade alisada, ela lavava a roupa, pegava assim. Ai, meu Deus, eu não consegui abusar o outro lado do cabelo. Como é o nome da sua irmã, Ivan? A Marinês. Um grande beijo, Marinês. Enfim, voltando pra Miriam. A Miriam se arrumou lá na Carol Beauty Center, que fica na Rua G, lá na Senador... Como é o nome da rua? Do bairro? Você ainda pergunta pro outro. Eu vi na tela, tava lendo ali. Lá no São José, tava aqui, né? No Senador João Bosco. Pronto, o Ivan acabou de me atualizar aqui. E a Miriam ficou gata, porque se arrumou na Carol Beauty Center, que é o Carol Nascimento, e na Reverso com a Lei de Nascimento. E amanhã ela estará aqui com os pretendentes do Agora Vai. Vamos torcer. Ô, Ivan, tem os números aí das pessoas que estão entrando em contato pra saber da Miriam, pra conversar com a Miriam? Tá atualizando aí pra gente? Eu tenho os números. Olha, mais de 50, ele falou, mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas. Homens interessados na Miriam, né? Exatamente. Então aí, mais um recadinho pra você, pra você participar. Ó, entre em contato através do nosso WhatsApp, o telefone tá aí na sua tela, 991-7959, é o número do nosso WhatsApp. E a Miriam ficou bonita, elegante, e foi despertando tanto interesse. Despertou o interesse de homens, homens casados. Olha, gente casada, não pode participar do Agora Vai. É bom que se lembre, é bom que se diga. Das mulheres também, não que a Miriam, não que não possa, viu, minha gente? Mas a Miriam é heterossexual, ela prefere o sexo oposto, a Miriam prefere os homens. Mas se você tá solteira, você é mulher ou você é homem, quer um namorado ou uma namorada, é homossexual, não tem problema. Porque aqui nós aceitamos todos. O programa da comunidade é um programa super democrático, justo, social, e a gente aceita todo mundo. E aqui o que prevalece, né, Márcia? É o amor. É o amor. Olha aí, ó. Isso aqui na tela. Esse teu coração tá mais do que um retângulo. Ó, são 11 horas e 9 minutos. Agora vamos para os destaques do Agora de hoje. A gente vai trazer pra você notícias de polícia. A gente muda de assunto, solta a sirene, Ricardinho, porque duas mulheres são assassinadas aqui na capital. Em um dos crimes, o ex-marido é o principal suspeito. Olha só que barbaridade, Walter. Pois é, o número crescente de violência contra a mulher são para mais de 2 mil ocorrências que acontecem aqui em Manaus. A gente vê mais esse crime que acontece dentro de casa. Muitos dos crimes, das violências que acontecem contra a mulher acontecem dentro de casa. E o marido é um dos principais envolvidos nisso, né, os companheiros dessas mulheres. Mas também a gente destaca também um outro crime, viu, Márcia? Márcia, caseiro é assassinado a terça dadas no ramal do Ipiranga, lá na zona leste de Manaus, Márcia. Um crime que chocou aí, inclusive eram pessoas aí, parece que um dos suspeitos já foi preso. E ele chegou a atacar ainda um outro caseiro, quer dizer, ele tava com o cão no couro, o caboclo. Mas a polícia conseguiu prender, parece, se eu não me engano, conseguiu prender uma pessoa. Esse aí foi outra vítima também, que acabou sendo agredida por ele. Tá aí, ó, o suspeito aí, ó. Sendo agredida por esses homens, agredido por esses homens, mas a polícia conseguiu prender um. E a gente vai trazer outras informações, nessa edição do programa da comunidade. E não acaba por aí, não. Bandidos fazem 30 pessoas reféns durante assalto a ônibus na zona norte de Manaus. Olha só que situação. Acabaram batendo no carro da polícia. O motorista sob coação, não conseguiu parar o ônibus. Os bandidos, os bandidos dentro do ônibus, dentro do coletivo aí, trazendo essa ameaça, fazendo esse perigo, trazendo esse perigo aí, a mais uma tentativa de assalto a um coletivo na zona norte da cidade. Pois é, e o motorista só bateu no carro da polícia, viu, Márcia? Porque os bandidos que estavam mantendo um refém, todos ali dentro, obrigou que o motorista avançasse em direção do carro da polícia. E aí, viu só? Acho que tá numa história de cinema, né? O carro vai pensar que é filme. Não é filme não, minha gente. Momentos de terror viveram essas pessoas dentro desse ônibus aí. Ó, a gente também traz aqui como destaque no programa de hoje a campanha de imunização contra a influenza que aconteceu aqui na capital. A meta é imunizar quase 400 mil pessoas. Só neste ano já tivemos duas mortes pela doença e isso chama a nossa atenção. E a gente aqui no programa, como formador de opinião e também como serviço mesmo, a gente chama a atenção da população pra ficarem atentas, viu, Márcia? E olha, Walter, um sucesso. No primeiro dia da campanha já conseguiram atender 55% dessa estimativa que você deu aí, o que é muito importante e principalmente crianças, idosos e gestantes precisam se dirigir o mais rápido possível a um posto de vacinação. A gente traz notícias da capital e do interior, direto de Parintins, as informações da ilha com o Tadeu de Souza. Ele atualiza pra gente o que foi que aconteceu no fim de semana lá em Parintins, que já tá se aquecendo, já em ritmo dos bois, garantido e caprichoso, já pra poder fazer o Festival Folclórico um espetáculo de sempre, de todos os anos, que a gente já sabe como é que é, né? 11 horas e 13 minutos, Walter. Pois é, e lá em Parintins é tradicional a alvorada do garantido, que leva todos os torcedores, os turistas que estão por lá nesse momento, pras ruas da ilha Tupinabarana, pra atrair energias positivas pro festival, né? Essa tradição que se mantém aí. Ó, corta pra cá porque o seguinte, agora são 11 horas e 13 minutos. O Agora, desse dia 2 de maio, já está no ar. 11 horas e 13 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente traz pra você essa notícia triste. Nesse fim de semana, duas mulheres foram assassinadas. Em um dos casos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 54 e 30 e 14 minutos, é isso? 11 horas e 14 minutos, em um dos casos aí, quem é acusado de ter matado a mulher, olha só a situação, quem é acusado de ter matado a mulher é o próprio marido. Agora, a gente viu aí na hora que a gente tava falando dos destaques, você que tá acompanhando a gente aí, a gente viu ele brincando com a filha, né? Ali no Rio, no Rio Negro e tudo. E a gente traz pra você que tá aí do outro lado, esse, esse, esse alarme. Era uma família, uma família que tinha aí toda uma vida pela frente e infelizmente o homem, o marido, se achou por bem e se achou no direito de acabar com a vida da mulher. Resultado, ele ficou sem esposa e a filha que tava na boia ficou sem a mãe. E é o que a gente vai acompanhar agora. Coloca na tela pra mim. O crime aconteceu nesta casa. Aqui morava Adriano Ferreira, o suspeito de ter assassinado Imerita Barreto de 38 anos, de quem estava separado há dois meses. Segundo os familiares da vítima, ele usou a própria filha pra fazer uma emboscada para a ex-mulher. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Para atrair a vítima, o suspeito mandou uma foto da filha do ex-casal para Imerita. Ela temeu que ele pudesse maltratar a menina. Por isso, veio buscar a criança. Minha tia com medo, foi lá pegar a criança. Nessa que ele foi, ele avisou assim, não, não chama, não avisa ninguém, tem que vir logo cedo, pra que ninguém te veja entrar na casa. E aí ela entrou, e lá dentro ele pegou o violético do nebulizador da criança, e sofocou ela, estrangulou ela com o fio. E a gente encontrou uma cena feia lá. A criança acostumava passar o final de semana com o pai. Pouco antes do crime, Imerita chegou a ligar para o acusado, que insistiu que ela fosse buscar a filha. Tô na parada já. Se eu chegar aí, eu vou ligar pro filho, levar ela pra mim. Você vai pegar ela aqui logo? Ah, eu não quero ir aí, não. Por quê? Porque eu não quero. Porque você tem um número. Quando eu chegar aí, eu vou te ligar. Bom, ok. Depois da separação, Imerita estava namorando outro homem, motivo que gerou ciúmes em Adriano. Nos últimos 15 dias, ele ameaçou a vítima em conversas pelo WhatsApp. Nesta, o acusado diz que está insatisfeito e ameaça, dizendo que Imerita não o conhece com raiva. Neste outro trecho da conversa, a vítima pede para que o ex-marido a deixe trabalhar em paz. Depois das ameaças, a vítima chegou a denunciá-lo no último sábado na Delegacia da Mulher. Nesta segunda-feira, Adriano iria receber uma intimação. Nesse tempo, ele pegou e jogou as coisas dela pra fora. Botou ela pra fora, inclusive, estava chovendo no dia que as coisas dela estavam na rua. E ele pegou, a minha irmã foi pegar as coisas e levou pra minha casa, né? Que eu moro aqui no bairro também. E lá ela passou esses 15 dias lá, mais ou menos, com a gente. Segundo os moradores, a fama do suspeito pelo bairro era de uma pessoa problemática. Nesse tempo, ele já plantava muito, ele ia pro interior e voltava. É droga, usava muita droga mesmo. Ele usava? Direto. A vítima tinha 32 anos e trabalhava com serviços gerais. Ela tinha um casal de filhos com o suspeito. Outro homicídio registrado aqui na capital foi na noite de sábado, aqui na Rua Nova, no São Lázaro, Zona Sul de Manaus. A vítima era conhecida como MC Branquela. Ela foi assassinada aqui nesta calçada com sete tiros, quando foi atender o celular. Segundo a namorada da MC, na noite do crime, ela foi convidada para assistir um ensaio da quadrilha do bairro, na mesma rua onde foi assassinada. Diz que ela rejeitava várias ligações, entendeu? Aí teve uma hora que ela foi para o escuro atender. Nisso que ela foi, já tinha os dois caras lá. E quando ela viu a cabeça de um, ela se bateu e correu. Mas por que ela correu? Porque ela viu que ele estava armado. Aí ela correu, quando ela correu, ela bateu o braço e quebrou. Aí foi quando ela perdeu as forças, aí foi quando ele acertou o primeiro tiro no mesmo braço quebrado. Aí ela perdeu mais as forças ainda. Aí ele deu logo nas pernas dela para ela não correr. MC Branquela tinha 21 anos e era conhecida no meio do rap aqui em Manaus há pelo menos dois anos. No dia 11 de abril, ela lançou o primeiro clipe, gravado aqui mesmo na capital. A família diz que não sabe quem pode ter cometido o crime e nenhum motivo. A polícia investiga os casos. Olha só, vamos começar aqui, você que está aí do outro lado, vamos começar comentando o primeiro caso. Você acompanhou aí a conversa travada, o diálogo travado entre a mulher e o ex-marido. A mulher já estava com o namorado, esse aqui é o homem. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, esse aqui é o homem que se achou no direito de tirar a vida de outra pessoa. Tirar a vida da mãe dos dois filhos que ele tinha. Olha só que notícia trágica que a gente traz aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade. Uma mulher que resolveu seguir o caminho dela, que resolveu seguir a vida dela e esse homem que você está acompanhando aqui não queria isso. Ele queria matar essa mulher. Não achava, não achava o direito de ser deixado e como a gente trouxe aqui a participação de testemunhas que diziam que ele era uma pessoa problemática porque ele era drogado. Infelizmente ele usava droga porque é isso que acontece com quem usa droga. São 11 horas e 19 minutos. Esse homem usava droga e não conseguia ter uma família organizada. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente sabe que eu sempre digo para você o que é usar entorpecente, o que é usar droga. A droga é uma tristeza. A droga é uma desgraça. A droga acaba com as famílias. E a droga que esse homem usava acabou com a família dele, acabou com a mulher que ele tinha, com a ex-mulher que ele tinha. Agora, veja você como ele é uma pessoa... Como é que eu posso dizer? São 11 horas e 20 minutos de fascinação, né? Ele ficou ali... O que é que tu tem, menina? Por que é que tu não vem aqui? Naquele trecho da conversa que você estava acompanhando aqui. Por que é que tu não vem aqui? O que é que tu tem? E ela já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Ela sabia que alguma coisa estava errada. Sabe o que ela fez? 11 horas e 20 minutos. Ela disse que não queria ir lá. Que queria que ele encontrasse, levasse a filha deles na parada de ônibus para ela. Era isso que ela queria. Ele insistiu, enganou a mulher, a mulher se dobrou e foi até a casa dela e morreu asfixiada com o fio do inalador. Olha só que situação. Morreu asfixiada com o fio do inalador. E a criança estava em casa. A filha do casal estava lá. A filha do casal viu o pai matando a própria mãe. Olha só o que a gente traz para você. Porque simplesmente ele era um usuário de drogas, não conseguia ficar em nenhum lugar, ia para o interior, voltava do interior, ia para não sei para onde, voltava. 11 horas e 21 minutos. Olha a notícia que a gente está trazendo para você. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Ele está coragido. Ele é um homem que está coragido. Ele matou a mulher, deixou dois filhos órfãos e fugiu. Porque ele não tem coragem de enfrentar o problema da vida dele, não. Ele mata a mulher. Para isso ele tem coragem. Agora enfrentar a justiça ele não tem coragem. Ele fugiu. Enche a tela com a foto dele aí, por favor, Cris. Coloca a foto dele aí. Enche a tela com a foto desse homem que é foragido. Ele é procurado pela justiça. São 11 horas e 21 minutos. Esse homem matou a mulher esganada com o fio do inalador da filha. Na frente da filha. Porque a filha estava dentro da casa e a mãe foi buscar a filha e ele, em vez de entregar a criança, acabou, ele, em vez de entregar a criança, acabou matando a mulher. Então ele é procurado. O que você tem que fazer? Você tem que ligar. Você vai ligar para o 181. 181 é o número de contato da polícia. Você não precisa se identificar. Você não precisa dizer quem você é. Você só tem que dizer o paradeiro desse homem. Porque esse homem é um assassino. Esse homem tem que pagar o que ele deve para a sociedade. Ele tem que ser preso. Ele tem que responder o processo criminal e tem que ser preso. Vamos para o segundo caso que a gente trouxe para você que está aí do outro lado. São 11 horas e 22 minutos. O segundo caso que a gente trouxe para você que está acompanhando o programa da comunidade foi da cantora de rap. Olha só. 21 anos. 21 anos e ela morreu a tiros. A polícia não sabe ainda o que era que aconteceu. Se ela estava envolvida com alguma coisa. Se de repente ela tinha algum envolvimento com alguma outra pessoa que queria a morte dela que tinha raiva dela que queria a morte dela a polícia vai investigar o caso. Mas isso é o que a gente traz aqui. O que será que aconteceu? O que ela fez da vida dela para merecer isso? Ou então o que ela não fez? A polícia vai investigar a delegacia de homicídios e sequestros vai saber exatamente quais foram os últimos passos dela por que ela acabou sendo morta foi alvejada com vários tiros alvejada com vários tiros tiros nas pernas tiros nos braços 11 horas e 23 minutos uma moça de 21 anos talentosa a gente vê aqui pelo clipe dela ela estava aqui tinha gravado o primeiro clipe dela e ela acabou sendo morta mais um trabalho da delegacia de homicídios e sequestros que está aí sob o comando do nosso querido delegado Ivo Martins delegado da especializada em homicídios e sequestros que tem esse duro trabalho esse árduo trabalho que é pegar as pessoas que acham que podem tirar a vida umas das outras olha só que situação né o delegado Ivo Martins tem o fardo pesado de identificar os criminosos e ele faz isso bem ele faz isso direito porque o que a gente mais vê aqui é justamente aí essa prestação de contas da delegacia de homicídios e a gente espera o mais rápido possível que se ache o suspeito da morte da cantora o suspeito da morte da cantora que a gente não sabe quem é e principalmente que a gente também ache aí o homem que acabou matando a mulher você que está aí do outro lado são 11 horas e 24 minutos você que está aí do outro lado acompanhando a gente 11 e 24 fique ligado só um minutinho tu está falando comigo vamos lá é o outro rádio sou eu que estou nesse rádio o Walter está no outro pronto 11 horas e 24 minutos a gente vai mudando de assunto você que está aí do outro lado a gente para de falar desses dois casos e principalmente a foto que você tem do homem que matou a mulher já existe uma identificação do nosso primeiro homicídio já existe uma identificação de um dos homicídios desse fim de semana duas mulheres num dos homicídios era uma mulher casar ex-mulher de um homem que acabou aí revoltado com o término da relação e acabou matando a mulher mãe de dois filhos dos dois filhos dele esse a gente tem a foto se você viu esse homem identifique pelo 181 e o segundo caso que é dessa cantora que infelizmente ainda não se tem suspeito mas é questão de tempo para a polícia chegar à autoria da morte esse aqui é o suspeito da morte da mulher você que está aí acompanhando esse aqui é o suspeito da morte da ex-esposa que acabou correndo asfixiada esse é o homem carinhoso supostamente carinhoso vai perder a guarda dos filhos porque os filhos não tem que ficar com ele não porque ele é muito violento ele é um homicida 11 horas e 25 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade Walter Frota pois é Márcia a gente vê esses dois casos mas não para por aí não não para por aí não os crimes no início desse final de semana na sexta-feira lá no ramal do Ipiranga um ramal que é conhecido como um local de agricultores de agricultura familiar eu conheço esse ramal conheço a dona Raimunda que trabalha com um plantio de horta lá no ramal do Ipiranga tem muita gente trabalhadora lá no ramal do Ipiranga e ó o que aconteceu sexta-feira uma dupla que já faziam o terror lá nesse local eles invadiu as casas invadiu as casas para usar droga para fazer roubos possivelmente nesse caso do caseiro que foi assassinado por eles havia se negado alguma coisa bastia contato com eles e na sexta-feira eles invadiram um sítio e mataram o homem a terça dadas mataram a terça dadas a gente vai conferir isso os detalhes desse crime aqui na tela do agora o caseiro identificado apenas como Oliveira morava sozinho neste sítio ele foi assassinado a golpes de terçado por dois moradores do próprio ramal os criminosos invadiram a casa onde ele morava sozinho e mataram a vítima no quintal na sequência eles invadiram outro sítio e tentaram matar este outro caseiro a polícia prendeu um dos suspeitos identificado apenas como Bruno o outro assaltante está foragido os populares aqui vizinhos falam que eles são envolvidos com droga que eles alteram muito no local e que eles 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 tinham alguma rixa referente a droga a polícia militar apreendeu os terçados usados nos crimes o caso vai ser investigado pela delegacia de homicídios e sequestros tá aí olha só triste o fim desse caseiro a gente comemorou ontem o dia do trabalhador e ele possivelmente o trabalhador porque trabalhava como caseiro né trabalhava nesse local eu não tenho tempo do tempo que ele trabalhava lá mas o fim dele foi isso o fim dele foi ser cortado como se fosse um pedaço de carne qualquer né e sendo um trabalhador e a gente comemorando o dia do trabalhador nesse primeiro de maio ontem, domingo na sexta-feira ele faleceu esse homem o outro homem que foi ele ia ser morto também a dupla ia também ia matar você vê que ele que ele relata que os caras viam com os teçados assim ou com o teçado cortando como se fosse sei lá um animal isso é que é triste e eles já faziam terror nesse local os moradores avisaram já avisaram tinha avisado a polícia já tinham esse cuidado já tinham esse cuidado com essa dupla aí que tocava um terror aí no ramal do Ipiranga prenderam olha só ele sendo conduzido aqui pra delegacia ainda tem um uma solta aí né então assim a gente já alerta aqui as moradores aí do ramal do Ipiranga fazer a denúncia ô Ivan só me lembra aqui o número de denúncia pra polícia por favor 181 esse é o número de denúncia pra polícia 181 esse é o número então você daí que tá assistindo o nosso programa que tá vendo aí falar sobre esse crime então ligue pro 181 que é o número de denúncia da linha direta com a polícia 11 horas e não precisa se identificar 11 horas e 29 minutos a gente vai falar agora sobre os momentos de terror que viveram que viveram viveram os motor os passageiros motoristas de um ônibus foi nesse final de semana né foi nesse final de semana com os bandidos que entraram no ônibus fizeram refém foi na tarde de sábado fizeram 30 pessoas reféns inclusive eles obrigaram o motorista do ônibus a bater no carro da polícia pra poder seguir a fuga e as pessoas lá viveram realmente momentos de terror e a gente vai conferir aqui na reportagem de um Jusceli Paiva na tela olha Walter foi isso mesmo mais um assalto ao ônibus do transporte coletivo aqui da capital desta vez foi na linha 038 que fazia o transporte de pelo menos 30 pessoas para a comunidade Lago Azul na zona norte da capital de acordo com informações da polícia e também do motorista e dos passageiros dois homens armados com facas abordaram aqui o coletivo neste ponto aqui da avenida Max Teixeira e anunciaram o assalto dentro do ônibus estavam homens mulheres e também crianças que foram rendidos pelos criminosos interceptamos o motorista pedimos para ele parar que segundo o mesmo não parou porque estava sendo ameaçado pelos emeliantes e conseguimos fechar como vocês veem na imagem só que não tivemos êxito em pegar os mesmos porque na hora o motorista abriu as três portas e saíram tanto os bandidos como a população que estava dentro do ônibus mesmo depois da intervenção policial o motorista do ônibus acabou se assustando Os passageiros também relataram os momentos de pânico e desespero que viveram no momento do assalto Eles estavam muito nervosos Eles nem pediram para a gente não olhar para o rosto deles Eles só queriam o celular anunciaram o assalto e tudo Obrigado, Juscelio Paiva pela matéria mostrando aí a situação de perigo Olha só a situação terrível que esses passageiros o motorista sofreu aí na mão desses bandidos mantendo essas pessoas como reféns Olha só a ousadia que os bandidos começaram a ter tem aqui na verdade essa ousadia perigosa você que pega o ônibus aqui em Manaus de repente você está em direção da sua casa você está em direção do seu trabalho e entra um grupo ou um grupo de bandidos como se fossem pessoas comuns e de repente anuncia um assalto Olha só o perigo porque você imagina que aquela pessoa que está sentada ao seu lado seja uma pessoa trabalhadora seja trabalhador ou vai para sua casa para o trabalho enfim e de repente ele anuncia um assalto e mantém todo mundo aquilo que você não imaginava que ele poderia fazer todos como reféns acontece agora se ele consegue passar do carro da polícia ele se dirigiu em direção não sei qual é o sentido do bairro centro mas ele ia causar mais estrago são 11 horas e 33 minutos um bom dia para você que acompanha o programa da comunidade a nossa ronda policial não para por aí não continua daqui a pouco mas agora vamos falar de coisa boa eu trago você aqui na nossa na nossa copa sabe para que? para oferecer aqui esse delicioso bolo eu vou pedir permissão do Ivan Nascimento nosso diretor para me botar os olhos aqui me viu? vou botar os olhos aqui para me ler aqui o que é a nossa a nossa torta torta de é isso mesmo rocher recheado eita eu só sei aqui aqui tem uma essa camada aqui de chocolate com avelã torrado que está maravilhoso uma cobertura deliciosa de chantilly de chocolate lá do lesami gourmet chocolate rocher e está soprando aqui no meu ouvido tá pessoal liga participa o telefone está aí no seu vídeo é o 3307-3951 3307-3952 é o nosso prêmio de hoje do agora premiado lesami gourmet na hora que você ligar vai dizer lesami gourmet para você ganhar essa essa delícia aqui que veio obrigado Ana Cris obrigado por participar junto com a gente por interagir com a gente obrigado a toda a equipe da lesami gourmet vamos agora conferir a dica da massa lasmar beija aí deixa comigo Walter eu quero mandar um outro beijo minha gente sabe que de vez em quando eu estou beijoqueira eu quero mandar um beijo muito especial para a Dani Loureiro que mandou brigadeiro de chocolate belga para a gente na sexta-feira e eu comi muito cara eu comi horrores que coisa maravilhosa delícia eu ainda estou esperando o brigadeiro de leitininho tá Dani mas aquele brigadeiro de chocolate belga um grande beijo para você Dani Loureiro Cris traz meu chocolate tá traz meu brigadeiro de leitinho não come não vamos lá seja realista mande pra mim eu vou conversando com você que está aqui do outro lado há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose calcitran é o calço mais vendido no Brasil sabe por quê com apenas um comprimido ao dia de calcitran você repõe as necessidades diárias de calcio e vitamina D além de calcitran D3 te apresento calcitran MDK o calcitran MDK além do cálcio e vitamina D tem o magnésio e vitamina K o calcitran MDK oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos por isso a osteoporose será combatida com maior rapidez então para combater a osteoporose eu te recomendo calcitran se você quer combater com maior rapidez você deverá usar o calcitran MDK a linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma Walter é contigo 11 horas e 36 minutos daqui a pouco após intervalo teve prisões lá no mutirão por tráfico de drogas tráfico de drogas gerou a prisão para 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas lá no bairro do mutirão são essas 3 pessoas aí entre elas entre as 3 pessoas uma mulher olha ali e não é novinha não daqui a pouco após o intervalo